Para muitas pessoas, chegou a época mais crítica do ano. Dias cada vez mais quentes e secos. Agosto é um mês complicado, porque o tempo seca mesmo, nariz fica ruim, né? Ainda mais com máscara, né? A gente não pode tirar, né? Só a gente sofre mesmo. A grama seca e a vegetação amarelada são indícios de que não chove há muito tempo por aqui. Em Goiânia, já são 55 dias sem cair uma gota de chuva e ainda sem previsão de quando isso vai acontecer. É o período seco nosso que inicia-se em maio e vamos aí, em média, os últimos cinco anos tem se repetido essa situação, meados de outubro para o retorno do período chuvoso. O resultado é a umidade do ar cada vez mais baixa. Não só aqui no estado, mas em boa parte do território brasileiro. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de atenção para Goiás e outros 12 estados brasileiros. Nesses locais, a umidade deve cair para índices entre 20% e 30%. Além do perigo para a saúde, o tempo seco representa um risco maior de queimadas. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o número de focos em Goiás está 20% maior do que no mesmo período do ano passado. E com o fim da frente fria fora de época e com as temperaturas voltando a subir, o risco de incêndio aumenta ainda mais. A gente fala muito da questão da regra dos 30, que ela é bem fundamental, que é a temperatura acima dos 30, a umidade abaixo dos 30 e a velocidade do vento acima dos 30 km por hora. Apesar da gente estar com essa temperatura um pouco abaixo do que normalmente nós estaríamos nesse período, os outros dois fatores ainda continuam acontecendo. E isso faz com que os incêndios, a tendência daqui até o final do ano é aumentar. Uma consequência disso é que a qualidade do ar despenca. Ela está variando entre regular e inadequada, infelizmente.